A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas oito provas a partir das 14 horas e 15 minutos. Primeiro páreo, 1.200 metros, para fêmeas de quatro anos sem vitórias, cinco anos até uma vitória, seis anos até duas. Lá, Esperanza, meia dúzia, mesmo forçando turma, fez uma boa estreia, chegou na terceira colocação, era a segunda colocada durante boa parte da carreira. Vou com ela, uma vez mais, competindo numa turma acima. Vou com a Lá, Esperanza, meia dúzia, deixando o Flam Flam, número dois, para segundo. Esta atropelou e tirou o segundo lugar da Lá, Esperanza, na última vez em que elas se enfrentaram. Meia dúzia, dois, Olympic Day, número cinco. Espero que se reabilite, que seja a Olympic Day da estreia no Cristal. Vai ser minha escolhida para terceiro, meia e dois, diferença o cinco. Segundo páreo, 1.380 metros, para potrancas de três anos até uma vitória. Urassi, número dois, fez uma ótima corrida na última. Chegou terceira colocada muito próxima da segunda. Eu acredito que ela vai repetir a última apresentação quando ela foi terceira colocada para perigosa. Provençal, número quatro, sabe mais do que mostrou na última e a minha escolhida para a formação da exata 2 e 4. Etiqueta, três, atropela no final e eu acredito que irá compor a trifeta. 2 e 4, diferença o três. Terceiro páreo, 1.600 metros, para produtos de três anos e mais idade. Thanos, número dois e endorfina, cinco, devem decidir a carreira. Eu fico com o Thanos pela sua regularidade. Vem aí alternando terceiros e quartos lugares. Endorfina, número cinco, tem potencial, dispensa maiores comentários, pode perfeitamente superá-lo. 2 e 5, sendo a dupla melhor que qualquer uma das pontas. Copa Uê, veloz, número meia dúzia, fica sendo um terceiro nome aqui. 2 e 5, diferença o meia. Quarto páreo, 1.100 metros, para produtos de três anos e mais idade. Sem vitória, que tenham finalizado abaixo da terceira colocação em suas três últimas atuações em sua turma no cristal. Pesos conforme regulamento, sem descarga. Camotim, número um, caso este seja o representante de Zilmar Fraga Silva, é o meu escolhido. Animal que vinha se apresentando bem, inclusive, nesta turma para animais com vitória. Vou deixar Ibirokai, número três para segundo, animal que tem aí colocações. Quinto, quartos lugares nas últimas corridas. Nesta enturmação, brigará pela vitória. 1 e 3, Montalbã 7, até agora não mostrou muita coisa, mas é um filho do Galia, em Mãe Wild Event. Pode melhorar nesta turma, fica sendo meu escolhido para terceiro, 1 e 3, diferença o 7. Quinto páreo, 1.380 metros, para produtos de três anos até uma vitória. Delimon, número três, vem aí numa série de boas corridas. Tem, nas últimas quatro apresentações, três segundos lugares. Vou com ele, respeitando o caçapa, número cinco, que volta de cura. E é um animal que já mostrou potencial, vem aí de um quinto lugar na esfera clássica. 3 e 5, a minha ordem. Atílio Contini, atropelador número um, como diferença. 3 e 5, diferença o 1. Sexto páreo, 1.380 metros, para potrancas de três anos sem vitória, Normandais, meia dúzia. Foi bastante apostada na estreia, não poderia ser diferente. Ela trazia colocações do hipódromo da Gávea, colocações destas que a colocavam como favorita naquela ocasião. Crendo na sua reabilitação, eu vou com ela, deixando vida que segue, número cinco, para segundo. Esta já tem aí segundo, terceiro lugar na campanha. 6 e 5, minha ordem, cuidado aí com a bela do Ceará, número 8, montaria do Claudinei Farias. 6 e 5, diferença o 8. Sétimo páreo, 1.600 metros, para produtos de três anos, clássico presidente Raul Bastia, em 2020. E.T. Caloanã, desta vez enfrentando os machos, competidora de muito potencial. Vem aí se desafiando, já bateu as mais velhas, agora vai enfrentar os machos. E eu acredito que ela tenha destaque, que ela vá cruzar o disco na primeira colocação. Adrian Sassi, 9, volta da Gávea, onde conseguiu um quinto lugar em duas saídas. Em ambas as oportunidades ele atua na grama. De volta a areia do cristal é perigoso, 2 e 9. Em Tiff, número 5, vem de correr a Pegasus Brasil no hipódromo do Tarumã, em Curitiba. Acabou fora do placar naquela ocasião. Também tem condições de brigar pela vitória aqui, 2 e 9, diferença o 5. Para fechar a reunião, 1.200 metros para fêmeas de 3 anos e mais idade. O clássico Joaquim Francisco de Assis Brasil, 2020. Nola Queiras, número 7, do estúdio Vicente Garbinho Abino, deixou uma impressão das melhores. Venceu os machos em pesos especiais na sua estreia no Cristal. Deve se impor, vou com ela, deixando a Raha, número 11, para a segunda. A representante do estúdio Sleek, aí volta de algumas semanas sem competir. Muito qualificada esta fila do Xangai Bob, venceu aí o Velocidade do Protetor ano passado. Minha ordem é 7 e 11. Todo cuidado é pouco, com divertida, a reina número 10 também, aí com muito potencial. A defensora de Romulo Bruscato. 7 e 11, diferença número 10. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, no Hipódromo do Cristal. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas facebook.com.br e youtube.com.br e instagram.com.br A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!